Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Yeah, 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 yeah Estão preparados para mais um vídeo aqui no nosso canal? Minha gente, eu sou o Roa1 e esse é o canal que você adora, Billionaire Beat Vamos fazer a reação, sabe de quem? Mas calma aí Esse salvo que eu vou mandar para o canário Milgrau, ele que pediu a música do Gustavo Minhoto Fake News Ele falou, eu já estou cansado de pedir a música do Gustavo Minhoto Fake News, por favor, faz a reação Então vamos fazer a reação do Gustavo Minhoto Fake News, ok? Estão preparados? Já começaste a pipocar? Estás à espera de quê? Então vamos embora galera Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar, não acreditar Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém E não tem coração Isso vai nem um pouco bonito Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Você tem razão Vai! Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Oro inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Oro inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se fosse com água Tava resolvido Se fosse com água Tava fácil Pulava ali direto Quero ouvir todo mundo que tá sofrido Com a vontade de puxar do peito pra fora Desabafa pra gente Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Se acha não Se acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação É Mais ou menos isso Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Oro inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Eu tentei Tá escrito nesse Oro inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Está uma fusão bonita esta música Vai com nada amor Não sai com água Amor não sai com nada Uau Muito bem Gosto muito da voz do Gustavo Minhoto Tem gravos bons E como já disse em muitos dos vídeos Que eu fiz reação do Gustavo Minhoto Ele tem uma boa aura Uma boa Aura E ele transmite isso O brilho que ele tem Transmite isso E gostei desta música Fake News Tem uma letra bonita Retrata que tentou Uma letra O compositório que é mesmo Gustavo Minhoto Larissa Ferreira Rafa Borges Um salve pra vocês Que os compositores estão de parabéns Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu É Fake News Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer estou tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer eu tentei Está escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você da minha vida Mas amor não sei com a água Grande dica Gostei dessa letra Por isso merece 10 pontos Sim senhora Estão de parabéns É isso É isso que eu costumo sempre dizer Com os sentimentos não se brincam Mas quando você começar a se envolver Às vezes o sentimento Você pode querer abusar Às vezes você que fica É que sai abusado da relação Por isso com os sentimentos não se brincam Esse aqui é o conselho do Roa 1 Estou a vos dar essa dica Porque sei que já passei por isso Mas agora vamos falar da Do Da instrumentalização Já estava aqui a falar A instrumentalização Tem um pouco do sertanejo E baixar Toma mix aí Boa Já Os madia aí nos congo aí A tocar Gostei A tocar Tocar Gostei muito Já Por isso também dou 10 pontos Já E o cenário estava muito bonito Aí Ao anoitecer Aí a multidão Com essas Essas bolas de luzes E enfeitarem o cenário todo Aí parece que é perto da praia O que é onde o pessoal estava ali a vibrar Pô Grande cenário Gostei muito Mil maravilhas Eu gostaria de estar também aí Nesse cenário Envolvente Dá vontade de estar aí Por isso 10 pontos também E a música em tudo E você gostaste da minha reação Análise e pontuação? Então tu és à espera de quê? Pede também a tua música E escreva a cidade onde você se encontra Para nós Mandar um salvo para a tua cidade E para você A tua cidade vai saber Que aqui na Billionaire Bits Eu mandei um salvo para você Por isso Compartilha nas redes sociais Esse vídeo E é tudo Tchau